E aí galerinha, tudo beleza? Aqui é o Leonel e mais um vídeozinho com a nossa série de Gears Tactics. Bora lá para mais um videozinho. A gente aqui na aba de missões, dessa vez a gente tem duas missões, a gente tem aqui a missão Diabo da Vingança e a gente tem a missão Dragão em Ruínas. Ali, eu vi ali que tem o máximo de unidades, uma necessário, talvez a gente vai só como unidade nessa missão. Então foi interessante, vamos lá para ver qual é que é. Gerenciamento da escalação. Gerenci sua escalação com cuidado, cada Gears só pode começar uma missão paralela por capítulo. Quando a missão da campanha fica disponível, toda a escalação, toda a sua escalação também fica. Ok, então a gente é isso mesmo, a restrição a gente só tem uma unidade. E não pode ser ele porque ele é... porque ele é suporte. Então é, ou a gente pode ir com a Sniper, ou a gente pode ir com o nosso Vanguarda. No meio do de ir com a Sniper, a gente vai com a Sniper. É bom que a gente dá uma bupada nela. Vou deixar a bicha mais parruda. Os batedores avistaram mais dois casulos de tortura dos grubes. Libertem os prisioneiros e talvez a gente ganhe novos recrutas. Ah, então não vai ser sozinho, vai ter uma galera aí para a gente recrutar. Será que foi uma boa ideia? Partir com a Sniper. Bom, a gente tem que resgatar o prisioneiro lá. E o outro aqui, nossa, totalmente oposto, né? Tá, e deu pra ver que já tem alguns monstros escondidinhos. Aqui não mostra, né? Mas na animação lá... Deu pra ver. Bom, mais perto é essa da esquerda, né? Deixa comigo. Bom, vamos começar pegando aqui o pauzinho. Mais pra gente. Vamos fazer isso aqui. Bom, o primeiro baú tá ali, o segundo baú tá aqui, o terceiro... Provavelmente vai tá aqui pra cima, né? Cadê o terceiro? Ah, tá aqui, ó. Então tá lá, um, dois, três. Beleza. Olha, não sei se foi uma boa ideia ter vindo com a Sniper não, viu? Porque a gente vai ter que se aproximar muito pra poder revelar eles aqui, ó. Tô vendo o objetivo. Ah, revelou. Tá, então tranquilo. Tá, então tranquilo. Chance de acerto. 67%. Tá, então vamos lá. Errei. Então de novo. Toma. Eu cuido do serviço. Não. Se ele se mexer, ele toma. Os gromes estão vindo! Caiu que nem patinho. Vá atrás desses grupos. Deixa comigo. Tô aceitada. Bom, isso aqui já era. Preciso recarregar. E a gente finaliza o truco. Cuidado, tão vindo! Reposso o game. Retiro. Vá atrás desses grupos. 67%. Deixa eu meter uma granadinha ali. Brinca com isto, cuzão! Eu cuido do serviço. Tiro em cadeia. Dispare. Se o alvo for atingido, a senhora recebe duas ações. Mas se o alvo for atingido... A gente consegue finalizar. Peraí que... Dá uma viradinha aqui, dá, dá. Deixa comigo. Até loguinho, cabeça de merda. Beleza. Aí vem os grupos. Eu não vi a hora. Ixi, 95% São amigos. Toma. Tem feito pra você. Resgatar aqui a galera. A galera não, né? Um só, né? Caralho. O cara já veio estiloso. Bom, descer por aqui, né? Partindo. Começou o jogo, pessoal. Pô, sacanagem. O vídeo vai brotar bem aqui, né? Nossa, eu quase tomei um ataque aqui. De graça. Hora de trabalhar. Acho que nessas horas que eu vou me arrepender de ter usado aquela... Aquela granadinha, não. Bom, então agora é hora da gente brincar com a minha aqui, ó. Chance de acerto, 61%. Como assim? Tá, chance de acerto, 85%. Então, dispara só. Por atingir a adicinidade, recebe duas ações. Beleza. Aí a gente ganha duas ações. E aí, mata mais um. É eu ou você, cuzão. 69, 61 e 44. Vamos tentar o de 69. Eu fico canto sem munição. E a gente mete aqui. Eu tô sem nada. Pô, eu usei a habilidade, então ela vai recarregar. Você tá manjado. Você tá manjado. Quem é o próximo? Acabei com você. Vamos descer logo. Conseguiu. Fiquei firmes. Vamos pegar aqui a caixinha. Sempre é bom ter mais. O último ataque aqui em cima, né? Bom, como eu não sei de onde vai vir os inimigos... Na verdade, eles não vão vir, né? Eles estão parados aqui, né? Tô de patrulha. Vem, tem firmes. Vamos dar um pau neles. Tá, deixa comigo. Ok. Bom, agora já revelou a carinha deles. Vamos entrar em patrulha aqui, caso algum deles pensar em se mexer. Aguentem a barra, pessoal. Passou perto. Caramba. O bichão tenta ainda. Vamos acabar com isso. Então, 35, 27. Então, acho que não é bom tentar nenhum dos dois. O assunto que eu vou fazer aqui é muita ação. Tem como eu andar aqui pra frente. Mas eu não sei... Se vai valer a pena essa ação, viu? Nossa, dá pra vir até a cabecinha do baú. Tudo aqui é dois... Dois. Dois não é o suficiente. Bom... Tô a caminho. Vamos tentar. 71. Bom, aqui já deu uma melhorada já, pelo menos. Boa. Vamos usar a habilidade. Vamos usar a habilidade. Você tá manjado. Eu vou gastar uma ação só. Peraí, será que eu não consigo finalizar? Tá, isso aqui eu consigo executar. Antecipação. Ah, isso aqui eu consigo finalizar. Positivo. Favar. Foi o que eu pensei. Faltar os dois mesmo. Aham. Só mais um. É fácil, calma. Um patrulho. Se ele se mexer, ele toma. Eu paro neles. Eles tão se movimentando. Recuou. Será que deu bom a minha estratégia? Vamos dar um pau neles. Bom, vamos salvar, né? Que é a melhor opção a se fazer. De nada. A gente tem cinco turnos pra chegar até lá. Ih, lá ficou. Estou vendo que claramente Eu me lasquei. Entendido. Bom, toma. E fica aí. Ei. E com a nossa sniper Eu vou tentar pegar. Ah, dá pra pegar. Não vejo a hora de abrir. Objetivo avistado. Na sorte, é um só. É. Acho que eu falei cedo demais. Só tem mais quatro turnos. E quebrou as pernas. Bom, eles irão tudo subir por aqui. Bom, pra cá. Tem como descer? Tem, mas não compensa. Melhor opção vai ser descer por aqui. Partindo. Se é que dá, né? Tô ouvindo. Bom. Cuidado assim. Bom, como eles vão tentar subir. Na vez de andar mais pra frente, a opção que eu tenho é patrulhar também. Preparando um perímetro. Eles estão se movimentando. Agora, eu te peguei. Ah, o bom que ficou tudo juntinho. O show tem que começar. Uma coisa maravilhosa. Vai explodir. Grubi abatido. Positivo. Acho que foi bom demais. Bom. Com o sniper, dá pra gente chegar até aqui. Com essa uma ação, a gente usa o nosso poder. Se acertar, a gente ganha mais duas. Alva batido. 100% de chance de acerto. Então, ele vai tomar. Não dá tempo de ficar bravinho, não. Vai lá. Ufa. Parece que a gente vai conseguir terminar dentro do tempo. Vamos dar um pau neles. Vamos dar um pau neles. Entendo. Aham. Não dá, não dá pra ir direto lá. Vamos lá. O que? Apareceu mais. Vamos fazer rolar. Apesar que é assim, né? Não tem a necessidade. Não sei. Coitada. Toma só um. Andando. Nossa, que maravilha. Toma. Isso é tudo, é? Não precisar, mas é pra garantia, né? Tá lá. Deu bom. A gente tá liberando gente pra caramba, hein? Muito bom. A sniper jogou o fino do fino. Beleza, vamos reivindicar então as nossas novas caixinhas. Bônus de precisão. Uma armadura. Hum, maravilha. A cidade recebe 20% de dano de acerto crítico. Hum, achei que até sei pra quem vai. 30% de dano. Todo dano causado e recebido por essa unidade é aumentado em 10%. Causado e recebido. Então. A famosa faquinha de dois gumes. Bom. Vamos para o quartel. Que a gente consegue mexer no Dias. Bom. O capacete é claro que a gente vai ter que colocar nela, né? Porque esse dano de acerto crítico aí, ó. Ela já tem um acerto crítico roubado. Com o sniper e com a sua pegada aqui. Vai ficar mais ainda. Bom. Todas as outras já estão em uso. Bom. Na arma aparentemente não melhorou nada. Bom, esse aqui da armadura. A cidade recebe 70% de chance de recargar uma munição de arma principal no início do seu turno. Dá mais 30% de saúde. Porra. Que bom, hein? Muito bom. Se o CID a gente teria o que? Para colocar no lugar. Não tem nada. Minha acertidade recebe 30% de redução de dano contra disparo de patrulha de inimigos. Não, vamos manter o que tá. Ele tem o negócio do blitz. Ela também tá com o negócio de blitz. Então. Deixa de jeito que tá. Agora na questão das armas. Apesar que a gente pegou uma botinha também, né? No início do turno, essa unidade regenera 10%. Não tem muita saúde máxima se ela tiver recebido dano durante o mais recente. Tá. Vamos colocar o gay porque ele é sempre linha de frente. Acho que é melhor do que essa daqui. Agora na arma não teve nada. Para o nosso sniper aqui a gente consegue... Ah, não. A gente vai ganhar mais precisão, mas vai perder muito dano crítico. Então, nem a pau. Pra cá não mudou nada. E pra cá não mudou nada. Então, simbora. Tá tudo ok. Bora pra missão. A única missão que sobrou é a na linha do fogo. Sem modificadores. Bom, esses três são obrigatórios. Não tem o que mexer. Eles tem que ir. E claro que pra completar o squad a gente vai... Apesar que eu gostei do cara da shotgun lá, né? Apesar que ele... Ele tá naquela lista lá, né? Não entra aqui dentro. Mas beleza. Vamos lá. Pior que eu arrumei a roupa do... A pista da Micaela foi boa. Tem bastante atividade locustia em Clayborne, como ela disse. O Ucon tá lá. Estejam prontos pra tudo. Ué, ele carregou rápido. Tem um monte de grubes ali. Que bom. Ele deve estar perto. Um dos peixinhos do Ucon. Beleza. Escutem. Aquela ponte é a nossa entrada. Não rola flanquear. E sem buraco de emergência. E isso aí. Bom. Pelo menos vamos ouvir chegar. Hum, caraca. Aparentemente vai ter um bichinho novo aí pra gente brincar. Nossa, os caras já estão tudo aí na frente. Ainda bem que a gente começa, né? Vamos descer o cacete. Os grubes tomaram mesmo conta dessa ponte. A gente vai ter que ralar pra atravessar. E qual a novidade? O difícil vai ser achar o Ucon quando a gente chegar lá. Com a bagunça que a gente vai fazer, ele acaba achando a gente primeiro. Bom. Já vamos usar o que a gente tem. Se for atingido, esse nó já recebe duas ações. Beleza. Então a gente vai finalizar ele. Acabou. Acho que não compende a gente finalizar. Acerto. 67, 67, 67. Munição acabando. Ok. Não dá mais um disparo. Pegou. Então aqui a gente carrega. Recarregando aqui. O sniper já fez mais que por dia. Ah tá, dá pra ir um pouquinho mais longe. Então, isso aqui vai precisar. O caminho se divide. Escolham suas posições. Cobertura pelo meio e flanco nas laterais. Com agravantes. Do que precisa. Ué, eles não conseguem? Ah, por que que não dá espaço? Não funciona a cobertura. Ah, tá. Isso aqui dá pra matar? Isso aqui dá pra matar? Também não. Eu vou tentar se movimentar. Sacanagem até aqui. Só pra ver no que que dá. É, agora dá. Ah, agora dá. Então foi pro saco. Andou bem. São dois. Seis. É, aí eu vou acelerar. É, aí eu vou acelerar. A gente mete a snipona pra vir pra cá. Mano, que que é uma ação. Aqui vou eu. Sessenta e sete por cento. Aqui. Sessenta e sete. Se eu jogar coisa... Nossa, piorou. Ae. Esqueci que ele tava... Tava na mira do cara, né, meu? É, eu também pedi, viu? Tamo protegido aqui. Eu tô aqui. Isso. Vambora. Já. Deixa eu executar este menininho aqui. Todo mundo ganha mais uma. Grande abate. Ah, ele já tá aqui. Não tem mais o que fazer, né? Tá. Como é que eu consigo ir lá? Não, não dá. A chance de acerto é 10%. Vamos trabalhar um pouco isso aqui. Acho que não é uma boa ideia jogar uma granada aqui, mas... Ação do granada! Manda mais! Arrasta comigo! Ae! Mais grooves na plataforma! Nossa, 68, deixa isso aí. Nossa, 19. 10, 10. Nossa, ficou muito ruim a revisão aí. Preparando! Fala comigo! Esse sniper aí é meio de sacanagem, tá, não? Troca a minha! Acho difícil é que eles vão descer, né? Mas vai que eles descem. Vai, vem os grooves! Adivite aí, macho da puta! Ameaça de ultralizado. Ah, deu bom. Tem um sniperzão lá. Hora do show, pessoal! Sim! Eu vendo o lixo fora! Conta pros seus amigos, cuzão! Beleza. O que a gente pode fazer agora? Pronto Isso aqui não pode nem pensar em fazer alguma coisa Sessenta e poucos Ah, e se eu se mexer aqui eu tomo também Sessenta e sete Ah, vamos terminar ele logo Com certeza Vamos ver se a gente consegue acertar o sniper Trinta e um Sessenta e dois, achei alguma coisa Me errou Vamos pegar a sniper Vamos ver o que ela consegue fazer Tô saindo Cinquenta e dois Não boto muito fé nesse cinquenta e dois não Mas vamos lá Munição acabando Caralho Sem munição Beleza Ela fez o que deu pra fazer Nossa, dez por cento é muito baixo Sim Qual é o plano? Plano seria você acertar, mas Acertou Preciso de munição aqui Plano de doido Ah não Não era pra gente ter feito isso Tiro enfurecido Não vai pegar, vou tomar Eles não aprendem Sem contato Ué Não entendi Ele baixou Positivo Mas não entendi o que aconteceu Será que o sniper ia me dar uma snipada Tô com o patrulha E ele flanqueou lá Acabou o tempo Eles tão cinto Vamos partir pra cima Sim Nossa Sabe por que eu tô vacilando É se tinha uns baúzinhos, né Apesar que é tão linear aqui que não é possível, né É, não teve tempo pra ter baú aqui ainda não Tá bem, bem linear mesmo Vamos apagar a pegada aqui, ó Vamos lá Armando uma área de matança Tá difícil conseguir Dar um jeito nesse aí, hein Vamos, me leva pra lá Beleza Foi Boa notícia Você tá gordo Caraca Ah é? Você viu aquilo? Tô saindo Até que deu bom as ações Mais alguém? A gente vai... Compreendido Todo mundo ganha mais um Dá pra gente avançar Esses wretches não podem nos dominar Afastem eles Ah, tão ali já Não olhem pros lados É muita água E uma queda e tanto É verdade, né Que da hora Tem tipo um mar aqui, né A gente tinha nem reparado no cenário Bom, padrão aquela granadinha Mas você tá muito longe pra jogar essa granada Deixa comigo Mata desse lado Ó, granada! Tá na pior! Tá na pior! Bom, levar ele mais longe da Não Deixa eu usar o nosso... Sim Pra dar aquela granadinha aqui Acho que aí não tem necessidade, né? Mas não é real mesmo Vixe, tá tão na nossa cara Que não tem o porquê, né? Carregando aqui Arrubou batido Arrubou batido Pegue esse último grube Ha! Cara, isso é arte Claro! Cuidado! Tem um sniper lá em cima Nossa! Eu acho que eu tava... Ixi, eu acho que eu trollei, hein? Vou tomar um ataque aí, desgraça Tira isso de mim! Acho que eu tava com a pistolinha Não tava com a minha arma principal na mão Era isso mesmo? É, eu tava com a pistolinha na mão Hora de ir, parça! É, eu tava com a pistolinha na mão Puta, aí eu trolei, né? Bom, aqui eu vou tomar um ataque de oportunidade Eu vou tomar um ataque desse aqui São todos juntos Bom Vamos ver o que o nosso sniper consegue fazer Hora de recarregar Nossa, eu nem prestei atenção em qual que era Suporte, pronto! Outra missão, mas ok 100% de chance de acerto E 86 Eu tô com medo de ela acertar aqui, ó Ah, ela tá no alto Beleza Quinto, se ela acertar Ela recebe mais dois turnos Vamos dar nesse aqui, ó Pelo menos assim já é garantido Bom Bom Ha, mandei bem Consigo mover ela uma casa E só Aham O que eu fazer com ela não? Ok Pode deixar Pode deixar Deixar patrulhando esse Eu tô aqui Tem aqui fazer o mesmo esquema Deixar patrulhando Do que precisa 77% de acerto Tem que achar mais munição Tem que achar mais munição Manta mais Tô aguardando Atenção Grupo em ação A munição tá acabando Quase foi pro saco ali, hein Se entreguei Eu te entreguei, otário Aí sim Entendo B approval A tumble Beleza Bora com isso 78% de chance Toma магNum Screiend Aí já deu aquela carregada de graça... 6? Não, não dá pra chegar lá Tô saindo Ah, 67? Ah, porque ele tá agachadinho ali Então peraí Deixa eu ver esse aqui, eu consigo executar Consigo Então a gente finaliza esse Finaliza esse Tá, tá É assim que se faz Tá Tô indo pra aí agora Bom, a gente sabe que eles vão vir Eu cuido dessa área Esse aqui vai ter que fazer proteção pra esse aqui Carregar E proteger nosso parceiro Vai lá A nossa sniper Deu um puta balaço, como sempre Beleza Diogo Filho do filho Valeu a tentativa, babaca Consegue atacar? Estão com as garras de fora Me peguei, otário Tomou a bola É hora de botar a mão na massa Sim Hoje não, grupo Beleza Ó, consigo andar mais uma casa Mudando Mudando de posição Metei uma patrulha aqui ó Examinando agora Vou ter que recarregar Vou ter que recarregar Dar aquela balita É isso aí Bom A gente não consegue Mais ir tão longe Vou pegar aqui uma proteção Qual é o plano? Ah é? Tendo Vou avançar com a sniper E aí? E aí? Aham, véi! Eles tão vindo perto de cima Boa Boa Ah, acabou caindo Pode deixar Pode deixar A execução é aqui ó Não vou deixar ele fazer execução não Porque a execução dele só cura Pode deixar Enquanto a dele ele dá um round pra todo mundo né Não desistam, estamos quase no fim da ponta A round é boa Vai lá Eu até calor Dá uma açãozinha pra cada um aí Nossa, dá um undidão pra me acertar? Meu amigo, o bichinho é sniper mesmo viu O grupo é batido Tá Vamos nessa Ah, ele acabou, ele não tem mais ação Conta pros seus amigos, cuzão Examinando agora Beleza Beleza Vai morrer Vamos dançar, pessoal Tá certo Quer uma caroninha? E aqui eu deixei sniper de olho Com certeza Vamo pra prorrogação Pensei Toma O show tem que começar Naquela carregada Com ela Recarregando Aqui Essa é a parada Ficando sem bala Beleza Meu, eu não achei um baluzinho nessa partida Pate confirmado Ah, foi só falar Então você vai no baú Você avança o que dá pra avançar Eu tô ouvindo Você vai avançar muito o que dá pra avançar Será que eu não sei se dá pra ir pra aqui pra lá? Provavelmente não, né? Eu tô aqui Ali Um ponto de vantagem Vamos reagrupar lá e planejar nosso próximo passo Tá Tem mais um baluzinho ali Tchau Lá vamos nós E aí, tem ordens pra mim? Sempre tem Tem mais um baluzinho ali 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 Lá vamos nós Mata 3 e ainda machuca o lado de cima Beleza, bom Nem um desses outros vai compensar atirar Mesmo com a minha Tokaya, seleciona o alvo aliado sobre cobertura, o alvo recebe 40% de invasão Quer saber? Não sei se eles vão... Melhor, vamos ver o que a nossa sniper consegue fazer É, não muita coisa Ah, 95% é uma boa melhorada A gente gritou, então foi pro saco Vai pro chão A ideia não era ter que usar 3 ações, mas... O máximo que a gente consegue fazer aqui é isso aqui Pode deixar Sim Isso aqui só vai ter 3 Então não vai ter muito o que fazer Caindo na estrada Vou jogar ali pra cá Pronto pra ir Ah, tem esse aqui ainda? Aham, vem! Clube na área Caiu que nem o patinho Boa noite, otário Vamo lá Bom, vamos ver o que o nosso Sniper consegue fazer 67 Não esperava que ia estar na range aqui não Tô quase sem munição Toma, agora acertei Se ainda tem uma ação, então você ainda vai pisar Tá de raiva Tô a caminho A gente tá com um bom perímetro Claro que se mexe Eu quero só que pense em se mexer Pronto pra atirar Deus, se prepare Estão na minha vira Eu tô bem Nossa, é sério que eles tentam acertar o Sniper? Beleza, bora meu povo Recarregando A Sniper é nessa Caramba, esses grubes não desistem nunca Vamos finalizar isso daqui Somos profissionais pra caralho Vai lá Deixa comigo Bom, se eu tiver a granadinha Tô pronto pra ir É, não tá Nossa, o pé curto tá bem baixo aqui de mim Tá lá Tá lá Aham, vem Deixa esse aqui, vem Acabou um tempo, parça É isso aí Uh, vem me pegar Ué, isso é Sniper? Ué, isso é Sniper? Temos o que fazer valer Bom, 95% de chance de acertar A gente vai dar uma balinha Uh, já foi direto Eu cuido do serviço Não era bem o que eu queria Mas tudo bem Munição acabando Tá, tá Tá, esse aqui não tem muita opção Então tem que carregar Carregando aqui 100% de chance de acertar Nossa, meu 100% de chance de acertar Nossa, meu Ué, bota a granadinha Ué, eu boto a granadinha Sendo granada de fragmentação Bom, torcer pra que dê um crítico, né Não foi dessa vez Não foi dessa vez Aqui eu não tomo o ataque de oportunidade Não tá mostrando, então Tome Beleza Acaba com esses aí Pra gente fazer o reconhecimento Fico indignado que eu tô na frente dele Ah, isso aí Ah, isso aí Manta vai Morre Morre Acabou o tempo Eles estão vindo Ah, lá vamos nós Cadê... Ah, tá lá embaixo Tô indo Apostas Eu tô ouvindo Batrugando Tô indo Ta bem Hora de trabalhar Como ele tá marcando aqui em cima? Vamos nessa Vai Bola Uh E Mãe Bola Ah, não entendi nada. Vou carregar minha arma. Acho que eu carrego minha arminha. Não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Estamos protegidos aqui. Ele não vai subir. Nossa, ele recuo. Nossa, eu tomei um crit na cara. Ah, lá vamos nós! Pronto. Vou finalizar o garotão aqui. Ok, dá aquela regenerada na galera. Vamos conferir a nossa posição. Ainda nenhum sinal. Acho que o nosso amiguinho tá chegando. Abaixa. Paraca. 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 Humano e mundo inútil. Tragam a criatura. Esmaguem eles! Paraca. 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 Vários tipos de ataque. Paraca. de emoção estão nas costas. Se a gente destruir, ele já era. Ele vai tentar proteger. Precisamos de atiradores dos dois lados. Cuidado, ele vai usar mais poder de fogo. Bom, aqui a gente meio que tem um cover. Tem aqui 100%, aqui 100%. Ele está tentando esconder os tanques. Acertem ele do outro lado. Bom, nossa Sniper pode ir lá pegar um balzinho. Vai ter cover. E ainda consegue... 100% de acervo, só não vai dar aquele tirão. Beleza. Aguardando ordens. Já que ele virou, a gente vai dar outro tiro na bundinha. O Brumac está virando. E aí, tem ordens para mim? Ainda não. Vamos tomar outro. Ah, ele vai virar de novo. O Brumac está virando. As ordens. Calma, meu parceiro. Calma. Será que ele tem chance de acertar daqui? Ok. Ou pode pegar nesse aqui. É lá, alvo obstruído. Vou ter que usar uma ação. Olha que eu vou gastar uma ação, pelo menos, para o mais próximo. Vai lá. Quero snipada. Estou quase sem munição. Suporte pronto. Sim. Bom, tirei ele dali. Tem mais alguma coisa para pegar aqui no canto da tela, não, não. Bom, tudo é 100%. Olha isso aqui, então. Se a gente tirar as armas dele, é uma coisa a menos para se preocupar. Bom, se eu ficar ali, deve ser insta-kill. Se espalhem, não facilitem o pisão dele. Vamos saber. Se conseguirem, atirem nos canhões do braço. Bom, faz sentido. Armas grandes prontas. Nossa, ele faz vários ataques. Barragem de mísseis. Barragem de mísseis. Um monstro escroto desses também precisa de foguetes? Quem faz uma coisa dessas? O cuzão que você metralhou, ele faz. Ei, foi um abate justo. Como eu ia saber que o Kong é meio que um... Super Groove? Bom. Caralho, sem munição. Ela acha que a gente já pode carregar. Hora de recarregar. Este aqui. Vamos dar mais uma metralhada aqui atrás. Vai. Tudo pronto. Primeiro tanque destruído. Continuem atacando. Não está bravinho não. Bom, pelo visto agora tem que atacar só nos braços. 100%. Então vai tomar. Esses cobre aqui é meio merda, né? Eu vou atacar. 100% mesmo. Vai na minha ultima ação. Aí eu ando. Aí eu vou lá pra trás. Sem problemas. Aguardando ordens. A munição está acabando. Do que precisa. Peraí, tem granada? Nossa, tem granada. Lançando granada de fragilização. Vamos aí, ó. Ainda pra ajudar, você ainda vai tomar mais um pra ficar esperto. Bom, já é dois ataques a menos. Arma destruída. Isso deve atrapalhar ele. Tomar uma granada desse lado. Granada. E vamos seguir correndo pra trás. Pode deixar. Rubes na área. Nossa, é mesmo, né? Eu fiquei... Ah merda. Buraco de emergência. Nossa, eu fiquei lá na porta do buraco. Vamos tomar um piso. Piso aqui a menos. Saiam! Puta, se ele me atirar ele vai cair. Abaixa! Beleza. Cuidado! Ele vai usar mais poder de fogo. Nossa, três agora? Vai ter um arranhão! É, não vai ser só um não. Acho que na vez de tapar esses buracos aí o negócio... Ah, se bem que o Brumark ainda tá com mais da metade da barra. Ah, não vai ter jeito. Vou ter que salvar ele aqui. Ah, mandei bem. Estou quase sem munição! Sério que errou? Bom, tenho que sair daqui. Puta, aí ela me ferra, viu? Não era essa a ideia. Aqui! Porque eu tomo um ataque dele. Valeu? Ah, se bem que eu vou matar ele... Ah, não. Eu tomo ataque de oportunidade. Nossa, que merda. É, realmente eu fiz merda aqui. Se eu jogar a granada aqui dentro acho que não funciona. Pelo menos não essa. É, claramente... Beleza! Claramente eu fiz merda. Esse buraco aqui quebrou minhas pernas. E pra ajudar eu gastei a... Carregando aqui! As bendita das granadas. Tudo pronto! Preciso de mais munição! Não sem bala! Pode deixar! Não, tem que correr porque esse buraco é esse aí. Não, tem que correr porque esse buraco é esse aí. Isso aqui só foi pra muito longe, ó. Acabou o tempo, Bostinhas! Ah, aparentemente não fez nada. Ah, aparentemente não fez nada. Não, se o Brumark vir nele ele cai. Beleza! Já fez deles! Atenção! Buraco de emergência! Acho que o meu vacilo foi ter gastado as granadas. Hum, lá vem o pisão. Detranadora! Cuidado! Acho que não rolou o pisão porque não tava as próximas. Vou pro mar que vai lançar! Nossa, ainda conseguiu chegar. Ah! Cai em mim! Bom. O problema que eu tenho que resolver é esse buraco. Lançando granada! O buraco de emergência ruiu! Será fato, ó. O outro eu tenho que sair daqui onde eu tô. Ok! 51%! Me apresentando! O 2 me cura um pouquinho, o 3 regenera 150 de saúde para cada aliado. Ah! Acho que é uma boa! É pra isso que você treinou! O máximo que eu consigo fazer é tentar se aproximar um pouco. Sim! Ele daqui eu tenho que sair. E matar um! Beleza! Eu vou acabando com ele! Tô aqui! Se mexer ele vai tomar ataque de oportunidade. Pronto pra atirar! Ah! Deu pra carregar na cara do bicho? Por que eu não tomei o ataque de oportunidade? Por que eu não tomei ataque de oportunidade? Oh! Sim! Noooossa vai morrer! Esqueci de tirar ele. Aí trolei! Nossa, claramente eu trolei muito Nossa, eu vou tomar uma bazaucada Se não morresse com a bazaucada, eu ia morrer pro... Nossa, que merda, toma Se virem uma barragem chegando, mexam-se Relaxa mesmo, apesar que você vai tomar bifudona agora E ainda vai tomar uma mitralhada pra ficar esperto Cuidado, cuidado Um ajudinha aí, amei Ah, perfeito Nossa, ela errou Tá Não tem muita opção Eu vou tomar ataque de oportunidade se eu tentar fazer qualquer coisa Aqui eu não tomo porque eu não tô tão perto assim Tô quase sem munição Inimigo morto Nossa, eu consigo andar só isso aqui Ah Eu fiquei muito distante pra poder fazer as coisas 55% só Me levanta A gente tá com um bom perímetro Eu não Atei E aí Ferrando Não desisto fácil assim não Ah, se eu tinha essa opção, pô Se eu não consigo, tá Tá certo Mas eu tenho que tirar daqui, fato Aham Ok Você faz o favor de destruir isso aqui Isso aí! As duas armas do Brumag já eram! Ó, se eu for pra debaixo dele eu vou tomar hit Só vai! Vamo ver no que que dá Estou pronto pra ir! Convocação, aliados em uma rádio de 8 metros, essa imedrenar neste turno, unidades com drenar já eram 25% de dano causado pelos disparos delas Não vai ativar a patrulha Não sei o que isso faz, vamos descobrir É! Tá na hora de destruir uns cascou Acabou o tempo, parça Ah, eu tenho que ter um jeito de arrumar uma granada pra jogar aqui Ah, fecha sozinho Se ele cair não tem problema Não tem problema Se afastem! Ah, eles só tem isso agora ou não? Foguetes! Afastem-se! Não tem mais a metralhadora Eles não aprendem! Eles não aprendem! Beleza! Bora com isso! Bom, ah, esse aqui ficou com 1 de vida Ficou na hora de eu brilhar agora, né? 100% de chance de acerto Então vamos dar no Brumac Ficou no Brumac Você pegou crítico E eu ganhei mais 2 ataques Pode deixar Aí eu mato esse Abate confirmado Tiro esse da jogada Tiro esse da jogada Ha! Isso foi bonito! Sim! Aí eu saio fora Tá certo Do que precisa Deixa eu eliminar esse aqui Meu, sério, mano? Aí tu me foge, hein, parceiro Agora vaza fora, né? Já fez merda? E aí? Nossa, a Sniper não tem visão dele Ah é, porque o negócio tá nas costas Sim! Tudo carregado! Tchau Só 37% de chance 72% Mas não mata Nossa, eu já não sei mais o que fazer Se eu tomar mais uma pesada eu caio É maravilha mesmo Não sei se isso funciona mais Vamos testar Atividade inimiga aqui Cuidado maluco não Mas tem uma outra pesada Eu achei que ia ser mais fácil Mas não está sendo fácil não Pode deixar Qual é o plano? Ninguém vai conseguir acertar Eu estou aqui Porque o negócio está nas costas Ai, espera aí Eu estou ouvindo Acabei Fazer esse aqui se aproximar Aí eu jogo aquela granadinha ali Para dar aquela regenerada Beleza, deu aquela regenerada Beleza, deu aquela regenerada Que vazou fora Tô saindo Vamos, me leva pra lá Você Vai lá pra trás Vamos ver que maluquice que eu vou inventar aqui A sniper aqui A sniper aqui já consegue atirar Preciso de um pouco de munição Beleza, pegou crítico Recarregando Recarregando Preciso de carregar Proves na área Ué, mais? Ah, tá Ah, eu sou isso Tá bom A gente deu uma diversificada Cuidado com os foguetes Ué Acho que agora volta a granada Da galera Claro, nossa Como estava muito fácil Aí eu não tenho range É sacanagem, né Caindo na estrada Aqui eu vou estar bem pro próximo Tem granadola? Tem Vai acertar? Vai É o som do granado Essa ele sentiu Segundo tanque destruído Beleza Vai lá Virou 94% de chance Tá, talvez sim aqui mesmo Pode deixar Ele vira Aí eu jogo a granada Com esse Lançando granada De pragminação É agora Mostrem o que sabem Pro Prumaki Tá praticamente Dentro do bicho Eu tô aqui Começou a lagar tudo Agora Nossa, deu crítico Ae, deu crítico Deu certo Deu certo Minha estratégia Vitória Caramba, não foi fácil não Foi quase meia hora Só o boss Dias Tá tarde Acabei de ver o conto É a cabeça explodida E se levantar Na mesma hora Olha O que mais você não tá me falando? Suas ordens são matá-lo E não escrever a biografia A CGO já me botou aqui antes Onde Onde guardar segredos Matou pessoas boas? E alguns segredos também mantêm Pessoas vivas Agora vá trabalhar Ato 2 Capítulo 1 Olha Detesto isso tanto quanto você Mas se tem uma coisa Em que a CGO é boa É criar soldados E vocês sabem Então Descobrimos o que precisamos E depois damos uma surra no UCon Até não aguentar mais Vou supervisionar um grupo hoje O Major Redburn Vai avaliar vocês depois Sorte a minha Agora Vamos lá esmagar uns grupos Aí sim Ela foi promovida E o nosso Augustus Também Aprimoramento de comboio Desbloqueado O tamanho da sua exclação Foi permanentemente aumentado Para 7 tropas Caralho É muita gente Bom Vamos lá Abrir as caixinhas E o que a gente tem de novidade Opa Mais um capacete Mais uma armadura Fechou Vamos dar uma olhada aqui Na aba de missões Proteja as duas zonas de controle Por dois ou mais turnos seguidos Mínimo de quatro unidades Necessário Tá Será que a gente Bom De qualquer forma A gente vai ter que jogar mais duas pessoas Aqui para o nosso grupo Bom galera Como esse vídeo ficou longo Eu sei que eu acho que foi no comecinho desse vídeo Que eu falei Que a ideia era terminar a missão E já deixar preparado Para no próximo vídeo A gente já começar a embalado Mas eu acho melhor eu ver isso aqui com calma Como liberou mais heróis Mais heróis não Como liberou novas tropas É bom dar uma olhada nas tropas Para a gente dar uma balanceada Tipo dois snipers Dois suportes Um negocinho assim Vai ficar mais legal Então Eu vou fazer tudo em off Vou preparar ali os pontos Distribuir o que tem para distribuir Equipar os equipamentos E aí no próximo vídeo A gente já vem Já partindo para o vídeo Qualquer coisa eu mostro Se tiver alguma diferença muito grande Bom galera Então eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Na nossa série Valeu Falou E até mais Tchau 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 Tchau